Eu acho que é Piauçu Eu acho que é Pia Para Olha o tamanho da Pia Para, cara Que pulo bonito Pia Para É maior que aquela outra lá, bicho, ainda Enquanto isso, meu amigo Rafael Ele só ficou olhando Olha que força Rafael, bicho, tem força, hein Olha, olha, olha E subindo, né, cara Olha a força, bicho É um espetáculo Olha O bicho tem uma força que não é dela, não, rapaz Se não fosse filmado, ninguém acreditaria Com um peixe desse tamanho, tem uma força dessa É grande, rapaz Olha o tamanho Meu Deus do céu Que maravilha Pia Para Pia Para Pia Para Aí, ó Aí, ó Pode o que, velho? Ah, eu sei pescar, né, cara Aí, ó Vou deixar ele, pega ele aqui Calma, rapaz Calma, bichinho, calma Calma, bichinho, calma Vai, Marcão, vai Vai, Marcão, vai Vamos ver, vamos ver Calma, aí Ó o tamanho, bicho Vamos ver É, não É, que peixe será que é? É coisa mesmo Eu acho que é É corimbona Pegou pelo olho, que é isso? Corimba Corimba Corimbona Ô tio, pegou pelo olho, vai matar a bichinha Vai, não Ó Cuidado, Willy A corimba tá aí perto disso aí, doido Ó Não, peraí Deixa, deixa, deixa Sorta o bicho aí Olha E não cansa não, ó Pega o outro aí, Marcão Pra nós fazer um dublê Pega aí você também, Rafael Aí, ó Ó o tamanho Não, olha lá É grande, olha lá, Rafael O tamanho Ó a vara Pega Vem aqui, corimba Vem aqui, rapaz Aí, galera Ó Mais uma coriminha Aí, ó E o Rafael não pegou nada Peraí, gente Peraí, gente Eu vou pausar o vídeo aqui Aí, pessoal Mais de qual, quanto tem Animale, animale, animale Que para, rapaz Que arrancada que esse peixe tem O rapaz do céu Que arrancada Rapaz, olha Menino de Deus Não dá pra Não dá Enquanto isso, meu amigo Rafael Rapaz, mas que arrancada Que peixe Que peixe Que peixe Que peixe É É Meu Deus Que putanga gigante Olha que linda, rapaz Essa eu vou levar pra fazer um assado É, doida Meu Jesus Bruto, hein, Marcão Você não escapa, né? Que outro escapou Não, mas daí não escapa nunca Enquanto isso, meu amigo Rafael Que olha o que é que faz Os caras pegarem a raiva de mim Rapaz, que gordo Danado Rapaz, como é que pôde o negócio Olha o tamanho Olha o tamanho Criado, hein Olha o tamanho Olha o tamanho, hein, Donzão Olha, vou mostrar pra vocês Olha o tamanho Olha o chashimin Depois ela vai mostrar a receita no vídeo E aí, Rafael, o que é que você fala? E aí, Rafael, o que é que você fala? E aprender, né? E você fala o que? Que eu peguei bastante Até o menininho que nem tá pescando Pegando mais com você, hein, Miguel? A senhora que veio aqui E o pai, eu peguei mais mesmo Legal, legal E aí, olha o que é que você fala? E aí, olha o que é que você falou? E aí, olha o que é que você falou? O que é um V? Olha a cara dele É a transmita Grande, hein? E vai pra vida Eu perdi uma parada Uma pisgada, né? Olha aí o psicopata da pisgada Olha o psicopata Olha o pio a três pinta Olha o pio a três pinta Que bonito, cara Olha o tamanho da lapa Aí amigos e amigas Mais um beijinho de pisgada Vamos seguir o V? Dá uns oito, né? Olha só Olha, vai pra vida Aí gente Estamos de volta da Ativa Rio Miranda Já tem uma senhora pescando lá Dentro do barco Vai também parando a traia É, deixa eu pegar um pouco também, né? Devagar, de peixe, né? Nem vou falar nada Guilherme tá ali, meu irmão Olha o xerepetelo Olha os cão Os guarda-costas marcam aí Olha a escadona aí Olha a escadinha da alegria aí, ó Olha a escada da alegria Felicidade É a escada que tu queria Tô querendo é peixe, isso sim Vamos ver se vai sair alguma coisa pra mim hoje, hein? Tem alguma coisa, né? Parte da tarde aqui Zero a zero Todo mundo, hein? Vamos ver quem vai ganhar Não, vamos ver quem vai ficar em segundo, né, Guilherme? Porque ganhar nós já sabemos quem vai já, né? Vamos ver quem fica em segundo, né, Marcos? Eu? Não, você já vai ficar em primeiro Eu falei que ia pegar primeiro Eu falei Me escutaram Só mais que seja um normal Hã? Ela tem uma parinha Peguei na gata também Pegou no susto Agora já pode contar Tá pego Agora pode estar registrado Ai, ai, ai Aí, gente, primeiro Quem tá ganhando agora? Pela primeira vez? O meu amigo Rafael Um a zero Um a zero Pela primeira vez na história Por enquanto, né? Não ficar cantando muita alarme não Porque por enquanto Vai embora Pegar mais Zero, 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 zero Você não gosta de andar em biboca? Você não gosta? Mas de água não Você não gosta de andar em água Aqui, ó Olha em reto Aqui é pedrão Quando a gente ouvi Cara aqui, aqui era aqui Vem 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 Dá a mão aqui Dá a mão aqui Você vai acalmar aqui, ó É É A pedra é bico pra caramba Não é nada Aqui é mais fundo Aqui é mais fundo Ah, você tá? É Ó Não é nada Aqui dá pra sentar, hein? Dá Aqui eu tô sentado Ai, ai Eu tô doido Ele tá sofrendo Desculpa, eu tive que ela lavar Eu tô com medo Não beija, viu, Miranda? Tá bugando E aí, pega o teu estoio Vem pra cá, ó Tô melhor Tô gordo Eita, segura o top Agora, assim, podemos falar que tá um a um, né, Rafael? Tá, agora tem pra cá Lado a lado, ó Aí, ó Tá espírita? Hum? É 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 Isso aqui vai pra todos os amigos inscritos no canal Olha aí, ó Mas uma vez E vamos que vamos Com alegria Olha aí, ó 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 Como que tá a conta aí, agora, ó Dois a um Dois a um Dois a um Ele tá igual um cavalo De... Só tem arrancada E vai pra vida, ó Olha, foi Eu deixei no jeito já Eu deixei no jeito já Olha aí, ó Olha o tamanho dessa fila pitanga Olha aí, ó Olha aí, ó Pegou ali, né? Olha aí, ó Olha lá, peixe grandão Brigando latinha Olha o tamanho O tamanho O tamanho Olha lá os dourados, gente, ó Olha lá os dourados Que bonito Os dourados lá, Rafael Você não tá vendo não? O quê? Lá embaixo os dourados Tá gravando, fica de boa Cuida aqui que tá feio É grande essa, hein? Essa aqui Não vou dar pra ser guarda, não Traz Traz aqui, Marcos Pra mostrar pertinho Vou te fazer antes, Rafael Então leva lá, Rafael Vai pro trás Você pega o que se vira Ah, é? Ah, então você é aqui Agora você é obrigado, né, Rafael? Carregar o peixe dele, né? É, ó Passa a gente mesmo Pro gol não andar muito Vai mais pra frente Eu peguei Dois ou dois? Isso é ninja, isso é ninja Olha o tamanho Essa, essa aí merece um assado Essa daqui eu peguei, tá? Eu tô segurando Isso Entrando na mina, rapaz Olha o tamanho Essa daqui tá boa de quinta Olha o tamanho dessa aí Lascou, Rafael? Vai aqui perto, velho Não puxa na linha, não Vou pegar nele, então Não, pode puxar Sai não, velho Puxa rápido Rápido Aí Olha o tamanho, né, querido Se não é eu, você não pega Essa daqui você pode contar Ai, ai Vou segurar, pô, né O pessoal vai ter uma noção do tamanho aqui Mas não vou assaltar, não Fica tranquilo Segura pra fazer uma capa de vinho, né, rapaz Aí, ó Eita Calma, parabéns Olha Olha que coisa mais linda Vai pro óleo Essa vai, hein Então beleza Vai pra vida eterna